E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha aí, hein? Doença que fez Lady Gaga cancelar show, não tem cura. Olha só, Lady Gaga revela a sua verdadeira doença e cancela e dá ao Rock in Rio. Às vésperas do festival, a organização anuncia Marrom 5, que vai substituir a cantora. Lady Gaga cancelou sua participação no festival de música do Rock in Rio, que começou nesta sexta-feira, dia 15 de setembro. O anúncio foi feito apenas um dia após a cantora revelar que sofre de fibromialgia, uma doença crônica que provoca dor muscular generalizada, cansaço, sono e problemas de memória. Em razão da doença, ela cancelou sua participação no festival que acontece no Rio de Janeiro entre o dia 15 e 24 de setembro. O grupo Marrom 5 assumiu o lugar da cantora e fará a apresentação nos dias 15 e 16. A artista de 31 anos já havia comentado em várias ocasiões que sofre de dor crônica, mas até agora não tinha especificado qual era o problema. A fibromialgia será tema, inclusive, de um documentário que estrena Netflix em 22 de setembro. No documentário Gaga, de 1,57m, em referência a sua altura real e sua maneira de dizer que não é uma estrela tão grande como parece, a artista retrata o último ano de carreira e explica como lida com a dor em sua vida cotidiana. Em 8 de setembro, Gaga apresentou em Toronto e disse que sua dor é dura, mas é libertadora. Olha aí, galerinha, mais uma informação importante para vocês. Se você curtiu, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder mais nenhum vídeo de última hora. Eu sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!